Eita, a dona Maria aqui chegou do roçalo agora há pouco. Espalhando aqui o milho. Milho para a pomonha. A gente quer dizer mais. Bota as verdinhas aqui. Milho não, para a pôr. Pelo Deus, está meio grato. Milho ainda. Milho é pequeno, gente. E o arroz já está cacheando. Arroz está cacheando, né? Deve estar ruim. Cuida, nega, da ajuda. Milho de maiota, mano. O senhor não ligou aqui. Mas está de dar uma pomonha canjica. Vinha logo. O que? Milho. Agora já está mais doce. Sozinhaço. Mãe, põe o negócio para a mãe comprar para mim.